E já voltamos aqui com o Rei de Vida Sertanejo, falei que era rapidinho. Tô aqui com o Claudinho da Viola. Tem uma curiosidade desse menino, não tem, Valmir? É, é. Parece que ele tá com o ocrão escuro aqui. Como é que é, filho? Por que você tá com esse óculos aí? Eu sou deficiente visual. Eu uso esse óculos, né, só pra... Só pra ficar bonito. É, mais ou menos isso. Mas você já nasceu assim, filho? Não, eu perdi com dois anos, eu perdi a visão. Como que você aprendeu, assim? Teve uma técnica especial? É, eu aprendi de ouvido mesmo. Beleza, e aí você sente os trem direitinho. Ah, não precisa de olhar, né? Até quem tem olho não precisa olhar pra tocar, né? O ideal é não olhar, né? É, de vez em quando eu tenho que dar uma espiada. Vê se tá no rumo certo aqui desse trem. Como é que chama isso aqui, ó, esse risquinho que passa? Os trastes. Hã? É os trastes. Trastes? Isso é um trastes, esse negócio mesmo. Na verdade é trastos, né? Ah, é trasto? Eu pensei que era um traste, né? Então, lindo, né, gente? Ver um cara assim que é deficiente visual, né? E tá tocando a viola bonita, igual ele tocou já pra nós no primeiro bloco. E vai tocar mais ainda aqui. É, mas agora eu vou cantar uma música pra vocês. Enquanto os meninos descansam um pouquinho a goela e os dedos. Pra poder a gente dar uma alegrada e animar. Porque vida nova, né não, gente? Levanta, meu povo. Firma o golpe. Chega a mutamba, menino. Se a tristeza passar perto do seu coração Se a angústia invadir o seu peito, meu irmão Eu digo pra você O quê? Firmo o golpe, meu irmão Eu digo pra você O quê? Firmo o golpe, meu irmão E a giradinha Se não consegue rezar Abra o seu coração Se não consegue comungar Procura confissão Eu digo pra você Firmo o golpe, meu irmão Eu digo pra você O quê que eu digo? Firmo o golpe, meu irmão E a giradinha Todo mundo dançando, hein? Tem que girar Pra espantar os trem ruim Se o problema aparecer Peça força na oração Deus caminha com você Creia nisso, meu irmão Eu digo pra você Firmo o golpe, meu irmão Firmo o golpe, meu irmão Eu digo pra você O quê? Firmo o golpe, meu irmão Nesta longa caminhada Rumo ao céu, meu irmão Com Maria Com Maria, Mãe de Cristo E a sua intercessão Eu digo pra você O quê? Firmo o golpe, meu irmão Eu digo pra você Firmo o golpe, meu irmão Firmo o golpe, meu irmão Eu digo pra você Eu digo pra você O quê? Firmo o golpe, meu irmão Chegaremos lá no céu Firmo o golpe, meu irmão Pra terminar Mais uma vez Uma giradinha No três, firmo o golpe Um, dois, três E firmo o golpe Palmas pra vocês Que vocês dançaram bonito demais Maravilha Rede Vida Sertaneja É fé, cultura É a nossa tradição Sendo levada aí pra sua casa É isso que é bom, né, meu povo Vamos junto, então Tô aqui com os meninos da viola E nós vamos ter mais um modão Que eles vão cantar pra nós Chama Vide Vede Vide Vida Marvada Como é que chama? Vide Vida Marvada Vide Vida Marvada Você é besta, trem Não é? Chega pro tamba Esbagaia Eu vou comer pamonha Corre um boato Aqui donde eu moro E as mágoas que choro São uma bundeada E que o capim Mascado do meu boi A baba sempre foi Santa e purificada Diz que eu rumino Desde menininho Fraco, mirradinho A ração da estrada E quem levar a vida Resmungando Passará berrando Essa vida marvada É que a viola Fala alto No meu peito E toda moda É um remédio Pro meus desingãos É que a viola Fala alto No meu peito E toda mágoa É um mistério Fora deste flam Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Que no verso do reverso Da vida inteirinha Vai encontrar-me Nunca teredeu Vai encontrar-me Nunca teredeu Vai lá, Claudio Claudinho da Viola Tem um ditado Dito como certo Que cavalo esperto No espanto A boiada E quem levar a vida Resmungando Passará berrando Essa vida marvada Cumpade meu Quem vê esse eu cantando Diz que ruminando Dá pra ser feliz Por isso eu vagueio Ponteando E assim procurando Minha flor de lix É que a viola Fala alto No meu peito E toda moda É um remédio Pro meus desenganos É que a viola Fala alto No meu peito E toda mágoa É um mistério Fora deste flam Pra todo aquele Que só fala Que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Que no verso do reverso Da vida inteirinha Vai encontrar-me Nunca teredeu Vai encontrar-me Nunca teredeu Vai encontrar-me Nunca teredeu Vai encontrar-me Nunca teredeu Nunca teredeu Obrigado Obrigado gente Obrigado pelo carinho Que vocês me receberam lá Aquele franguinho Caipira Mandar um abraço Pra Dinda Que tá lá Fazer dele de comer Mandou até uma sopinha Pra mim Agora Obrigado Viu meninas A Ilza Mas a Eu esqueço O nome É a dançadeira De forró Vanilda É isso mesmo Bom demais Gente Mas que coisa boa Obrigado pelo carinho Capela Nossa Senhora das Graças Aí no Parque Way Perto do Bandeirante Deus abençoe vocês Aí no Distrito Federal Muita fé Muita alegria Pra tocar adiante Essa missão Que Deus deu pra vocês Ó O programa Tá só no meio da estrada Já já A gente volta Pra continuar andando Tá